Estamos passando por uma onda de calor fortíssima! Tem uma forma da gente se vestir adequadamente segundo a física? Você já deve ter ouvido falar, é claro, que é mais recomendado usar roupas claras em dias muito quentes e isso tem um fundamento físico sim, porque a cor branca, por exemplo, como a dessa camiseta, ela surge quando toda a luz que incide na camiseta é refletida. E nós sabemos que a luz branca é policromática e há pouca absorção de radiação presente nos tecidos brancos. Mas nós sabemos também que nem só de luz visível vive o calor e a energia que chega do sol até nós. Também nós estamos falando do infravermelho, que é uma radiação invisível, assim como ultravioleta, mas que também são responsáveis por fazer a gente passar um pouco mais de calor nessa grande onda de calor que estamos vivendo. E as outras cores, como o azul, por exemplo, as cores mais claras também vão acabar refletindo mais a luz solar do que absorvendo. A roupa preta pode ser sim também mais confortável termicamente nesses dias tão quentes, mas se a gente estiver falando de uma roupa preta mais folgada, ela pode ajudar a criar correntes de convecção, que é um outro mecanismo de propagação do calor. Ou seja, criando um ventinho que passa ali dentro de você. Resumidamente, então, em dias muito quentes, colocar uma roupa um pouco mais folgada pra favorecer a circulação de ar interna e a convecção térmica que pode acontecer. Outra recomendação é você usar, sim, um tecido de uma coloração mais clara pra que a maior parte da radiação incidente na sua roupinha seja refletida e você passe menos calor. Achou esse conteúdo quentíssimo? Então fie a gente pra dar aquela força, valeu!